Salve, salve galerinha que segue o canal Joga na Cara Games, eu sou o Dan, bom falar com vocês E hoje eu quero fazer um vídeo graças ao que a gente passou aí na última live Que foi do dia, acho que é, hoje é dia 3 Foi se não me engano dia 1 Cara, a necessidade da galera aprender, objetivo, o pessoal não sabe, é complicado Entendeu, a gente tenta explicar, a gente tenta ver e nesse dia a gente perdeu duas partidas Uma com inscritos do canal né, que seguem a live lá com a gente E a outra foi uma ranqueada no qual a gente jogou com um inscrito lá também, fechamos um trio e fomos na ranqueada Cara, foi, foi bizarro, a gente bateu muito, a gente ganhou, ganhou entre aspas né, de lavada Só que o que que aconteceu Deixa eu botar uma partida rápida aqui pra ver se hoje a gente acha É, sema de bot mesmo, só de sacanagem Pra não ter Doura da cabeça É difícil pra, né É difícil, vai ser fácil, mas enfim Aí é o seguinte Cara, quando isso aconteceu A gente ganhou, a gente ganhando o jogo com uma diferença absurda de kill Só que chegava na hora de fechar o jogo né, de concluir e a galera dissipava Ia gente pra jungle, ia gente fazer dragão, ia gente fazer demônio E isso complicou Complicou, mas complicou num nível absurdo, sabe Da gente tá com, sei lá, quase 20 quilos de diferença e acabar perdendo o jogo por falta de objetivo Porque chegou no final do jogo, todo mundo fechou o build E cara, quando tá no final do jogo, né Eu digo, depois de um tempo já jogando Todo mundo fecha a build Então, não tem mais diferença gritante entre quem tá mais forte e quem tá mais fraco A diferença vai ser quem vai jogar melhor e o time que vai jogar melhor Entendeu? Então, não sei se você aqui vai achar, né A partida hoje, que da última vez não achou Foi tenso, foi triste Mas enfim Aí o que acontece, né Eu quero que vocês saibam o seguinte Primeira coisa, o jungle O cara quando ele tá fazendo jungle Ele pegou o level 4 Vai gancar, filhão Vai gancar Você tem que gancar, cara Você é jungle, você vive disso Vai matar alguém Vai tentar, pelo menos Ajuda alguém a matar alguém Você volta pra jungle Outra Depois de 15 stacks do item da jungle Avisa o ADC que ele pode farmar a jungle E ADC, meu filho Espera Espera, cara Espera o jungle completar o item Pra você começar a farmar a jungle dele Senão você vai atrapalhar o cara E as vezes Quando a Lene A galera tá perdendo Lene Isso complica muito mais Isso fica muito absurdo Entendeu? E não é legal Não é legal Na moral mesmo Não faça isso Tá? Deixa o jungle farmar E... Pelo visto Não vou achar a partida Eu vou treinar alguma coisa Aqui Eu vou treinar esse Richter Tá? Outra coisa Torre Vale mais Do que Dragão ancião Beleza? Torre Primeiro lugar Dragão ancião Depois Se o time tiver bem distribuído Vai uma galera Faz o dragão Fala pra galera Leva a torre Ok? Sempre de olho Onde tem teamfight Teamfight é a prioridade Número 1 Do jogo Tá rolando TF Larga tudo E vai ajudar Entendeu? Larga Tudo E vai ajudar O teu time Cara Ah Mas aí Se eu tiver puxando A lane Lá Galera Tá lutando Se eles segurarem Mais um pouco Eu levo tudo sozinho Cara Você não vai levar Tudo sozinho Alguém vai sair Da TF Se o seu time Tiver perdendo Você vai entregar O jogo Senão Vai ser legal Não vai ser legal Larga O que você tá fazendo Vai ajudar O teu time Se você for jungle Entre na TF Depois que ela começar Ok? E se você iniciar A TF Você vai morrer E você é o Elemento surpresa Da parada Então Entra depois Tá? TF Primeiro lugar Depois você vai No Dragão ancião Né? Que é o objetivo Global também O dragão ancião No começo do jogo É muito importante Porque ele vai te dar Ouro E ele vai te dar Mais experiência Então é muito importante Você fazer ele no início E ele é bem mais fácil Tá? Depois Passa lá Os 10 minutos E tal Que ele vira O dragão ancião O dragão ancião Jungle faz o dragão Entendeu? É assim que você tem que fazer Dragão No início É top Ok? Tem que fazer Tá? Então vamos lá As primeiras torres Né? Primeira torre de cada lane É importante Que quem esteja Responsável Pelaquela lane Derrube Aquela torre Porque É o primeiro Objetivo Individual Tá? A torre secundária É um objetivo Mais De time O cara não pode Sozinho Na torre secundária Entendeu? Principalmente Se as primeiras Não tiverem sido destruídas Ah? Porque não pode ser sozinho Né? Porque Você vai ficar vulnerável Ah? Você tá de cara Com a jungle Do inimigo Você tá mais perto Da onde o inimigo nasce E é muito mais fácil Pro inimigo Gankar você Naquela parte ali Então se você for lá sozinho É 90% De chance De você sair morto Tá? Menos que você seja Um ninja samurai Voador Que vai conseguir Driblar todo mundo Isso é realmente Muito difícil Então Não entenda Beleza? Vai Joga safe Entendeu? Procura ver o posicionamento Do teu time Avisa sempre Que sumir Gente Da tua lane Se você tiver mid Avise Constantemente Ah, mas eu vou base Meu irmão Você vai base Você perdeu a visão Do teu mid Avisa que ele tá sumido Tá? Ah, matei o cara Ah, matei o cara Ok Avisa Tá? Avisa Ah, matei o cara O cara morreu Beleza Avisa Entendeu? Sempre tá avisando Porque o mid Ele assim como O jungle Eles são Os principais Heróis Que ganham com as lanes Entendeu? Então se você deixar Um mid livre Ele vai correr No top Ele vai correr No bot Ele vai atrasar Na vida dos outros Ele provavelmente Vai ganhar a lane Dos outros Entendeu? E você vai tá lá Igual um banana Apanhando Pra galera Então Não faça isso Que isso não é legal Tá? Deixa eu configurar aqui Pra eu me divertir Eeeh Eu quero melhorar Os níveis Pra cacete Tempo de recarga Não Ficar invencível Também Como eu quero testar As habilidades Do bicho Eu não quero Não precisa disso Né? Essa aqui Dá um dash Ah Esse aqui É o Viu né? Dá pra conterar Aí A situação é essa Entendeu? Então você tem que tá Sempre Ligadaço Tá? Você vai ver aqui no mapa Se o cara Tá? Tô aqui ó Sumiu Tem né? Tem que tá lá na base Então você vai aqui Né? E avisa a galera Enemy is missing Tá? E mostra Sumiu o Baby King Então Lembre-se disso Aí tá Primeiro Aqui Fez o Dragão abissal Ok Volta pra galera Tá? Fica ligado O ITF Ah Os caras tão agressivando Tá? Tá muito Difícil Cara Olho no jogo Tá? Olho no jogo Sempre Tá? Não é porque eu tô top É porque eu tô bot Que eu não vou prestar atenção no mapa Você tem que prestar atenção no mapa O tempo inteiro O tempo Inteiro Eu sei que tem situações Em que é mais difícil Porque Você Vai ficar Ocupado né? Às vezes os caras tão bancando muito na tua lane Aí você tem que chamar Você tem que pedir ajuda Entendeu? Se por acaso o jungle não vier Por N motivos Cara Calma Tá? Não é o fim do mundo Você não precisa xingar o cara Às vezes o cara tá enrolado O jungle Quando ele tem Muito Muita lane perdendo Complica pra ele fazer isso Ah a parte dos vulneráveis Que delícia Complica pro cara fazer isso Pra ele tá ajudando todas as lanes ao mesmo tempo Então se você tá vendo que o jungle tem dificuldade Cara não adianta você ficar puto Não adianta você xingar o cara Não adianta você roubar o jungle dele E você tem que jogar pelo seu time Entendeu? Esse vídeo É um vídeo mais De um pouco de desabafo E ensinar a vocês essas coisas Entendeu? Porque É muito complicado você ver o jogo ser perdido Por causa de besteira Entendeu? Jogo Pô Ganho Tá tudo perfeito Tá tudo fácil Tá tudo tranquilo Mas a galera vai E consegue perder o jogo Por causa de merda Então Não dá esse mole Não precisa dar esse mole Segura a onda Entendeu? Calma Porque Isso não vai ser bom pra você Isso não vai ser legal E você vai Provavelmente perder o teu jogo de bobeira Você não vai querer fazer isso Não vai querer fazer isso Então faça o que eu estou te falando Primeiro a teamfight Primeiro As torres Tá Quando você chegar lá Na terceira torre Deixa eu Deixa eu ir pra terceira torre Será que vai dar tempo Tá Torre Ah, vamos lá Cheguei na terceira torre Já levei essas duas E a terceira Tô aqui A terceira torre O time tá todo destruído E tal Matei Três Quatro bonecos Do carro Dos caras lá Nessa hora Aconteceu O que eu falei O time pegou E se dissipou Aí veio nego Pá jungle Veio nego Fazer dragão Veio nego Fazer demônio Mano Essa torre aqui É a última torre Que impede você De ganhar o jogo Se você matou A maioria do time inimigo E o seu O seu time Tá praticamente Tudo vivo E com mais Da metade do sangue Seu objetivo É aqui Você tem que Destruir O coração Da base do cara Você tem que destruir O nexus Você tem que destruir Isso aqui Pelo amor de Deus Destrua aquilo ali Tá Você não vai adiantar Você ficar firulando Aqui Você ir na jungle Esperar os caras voltar Não vai adiantar Você pegar Buff do dragão Porque se você tiver O buff do demônio E você não conseguir Se posicionar A tempo Pra defender Uma teamfight Na hora De precisar Você vai morrer Cara E não vai adiantar Porra nenhuma Você ter o buff do dragão Do demônio Entendeu Entenda isso Então o foco É ali É ali Você vai fazer Como é que eu faço O buff do demônio Cara O jogo tá difícil Tá Tá pau a pau Você vai fazer o seguinte Você vai Matar A maioria dos inimigos Mata a maioria dos inimigos Primeiro Depois Você vai seguir Né Ver o posicionamento Dos caras Os caras tão longe Daqui Você vai E ataca o demônio Você e o seu jungle Nunca tente fazer isso Sozinho Beleza A não ser que você Se garanta muito No boneco Que você tá No caso contrário Não faça isso Beleza Aí Beleza O teu time tá Em vantagem Você matou Os caras A maioria Do time Dos caras Você sabe Que com aqueles Que tão vivos Lá Você não vai conseguir Levar a torre Os caras Têm um dano Muito alto E vão segurar Aí você vai fazer O que? Você vai lá Mata o dragão Porque o dragão Vai te dar Um buff maneiro E você vai poder Segurar a onda Beleza? É só isso Eu não sei Se eu fui muito Preciso Nas informações Para vocês Porque Como eu falei Né Isso aqui Foi meio que Um vídeo Mais de desabafo Com dicas De posicionamento E Pra vocês Entenderem Como é que funciona A parte Dos objetivos É muito importante Isso que eu tô te falando Presta atenção Em tudo que eu falei Aqui Por mais que eu possa Te parecer Ah não Ele tá de sacanagem Não De repente Dá pra fazer sim Não cara Leva a sério Leva a sério O que eu tô falando É verdade E vai fazer Uma diferença Muito gigante Quando você estiver jogando Tá Vai Vai te fazer bem Acredite Então Tenta Tenta Sempre Sempre Jogar Com E para O seu time Não faz a menor Não faz o menor sentido Você pegar um boneco Pra você Jogar Sozinho Um jogo Que Que é Com um time de 5 Contra um time de 5 Entendeu? Então Lembre-se disso Não mais Se tiver alguma dúvida Com o que eu falei Se discordar Dos objetivos Que eu falei Escreve aí Nos comentários Vamos debater isso aí Porque a galera Precisa entender Precisa parar com isso Porque Nego Tá perdendo Ranqueada Entendeu? O pessoal Tá Tá largando O jogo Cara Por causa De coisa boba Sabe? Dá pra melhorar Dá pra acabar Com isso Dá pra resolver O problema É só Jogar Junto E prestar Atenção No jogo Só isso Não precisa De muita coisa Tá? Então Presta atenção Joga junto Com a galera Joga para o seu time E vai dar tudo certo Você vai subir de estrela Você vai conseguir ganhar Não adianta ficar puto Não trola seu jungle Presta atenção Nos objetivos Entendeu? Você tem que destruir As torres E depois levar o nexus Então não troque torre Por nada A não ser que seja Uma teamfight Né? Como eu falei É o primeiro objetivo Porque se o seu time Perder uma teamfight Provavelmente Você vai perder Uma Duas Ou mais torres E talvez até o jogo Então não perca Teamfight Não deixe de participar Do teamfight Você vai precisar Do teamfight Entendeu, cara? Então Fica as dicas aí Se você gostou do vídeo Deixa aí o teu like Compartilha com a galera Entendeu? Segue a gente lá No Facebook Também A gente faz live aí Toda Segunda Quinta Normalmente De vez em quando Rola final de semana Também Mas não é nada Nada certo Entendeu? É mais Pra zoar Um pouquinho Mas de vez em quando Rola também A gente avisa Lá na página O nome da página É Joga na Cara Games Como vocês já sabem É o mesmo nome do canal Então É isso aí galerinha Fique com Deus Aguardem o próximo vídeo Espero vocês na live Lá pra gente jogar junto Se divertir Nota do dia Esse boneco é bom Pra cacete Eu vou comprar ele Quando eu puder Por enquanto Eu não posso Porque eu fiz a besteira De comprar o Elso Sim Eu comprei aquela bosta E não sei porquê Mas enfim Aí É isso tá Fiquem com Deus Um forte abraço A gente se viu por aí Não esquece de curtir Deixa o comentário aí Tá Estou pentelhando Do que sair mesmo Porque Eu preciso da ajuda De vocês Pra continuar Esse aqui E fazer Funcionar Tá bom Valeu Forte abraço 10 horas galera A live Tamo junto E Fui